Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo de passar mal. Mas eu vou explicar melhor do que exatamente eu estou falando. Se você está aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e aqui a minha intenção é ajudar você com quadros de ansiedade, com quadros depressivos, com quadros de estresse e convido você que não está inscrito ainda nesse canal a clicar aqui no botão vermelho, ativar o sino das notificações para depois você dar uma olhada em tudo que eu já falei, quem sabe tem alguma dúvida sua ou algo que você precise saber para se sentir melhor. Sensação de medo ou ansiedade em locais abertos, em locais fechados ou mesmo dentro de um transporte público, na hora que a pessoa está numa fila, na hora que ela vai ao supermercado ou que estava numa rua de lojas e ela tem medo ou uma sensação de ansiedade que ela não descreve como medo de passar mal. E isso vai piorando, vai piorando a ponto da pessoa começar a desenvolver comportamentos de evitação. Ela começa a ter medo de passar mal ou de não ter ninguém para socorrê-la em um momento que ela precise. Que não necessariamente tem a ver com ter uma crise de pânico, mas pode ser um passar mal de tontura, de palpitação, de vontade de ir ao banheiro, especialmente pessoas que têm síndrome do intestino irritável e podem ter urgência evacuatória, aquela vontade imediata de ir ao banheiro e de repente não ter um banheiro. Ou mesmo pessoas que têm incontinência urinária ou que urinam muito quando estão ansiosos, já falei aqui em um vídeo sobre a ansiedade e a vontade de fazer xixi. A pessoa pode ter medo de passar mal de diversas formas. Inclusive, algumas pessoas, 50% dos pacientes que sentem isso nunca tiveram uma crise de pânico. Se você está assim há mais de seis meses com medo de passar mal nesses lugares que eu falei, o medo de ter medo, nós estamos falando de agorafobia. Muita gente sente isso, mas não sabe o nome disso ou não sabe nem se isso tem tratamento. A agorafobia, que é um nome dado já há muito tempo, baseado num prefixo grego chamado ágora. A ágora, na Grécia, eram os locais em praça pública, em que se falava, discutia as ideias ou os locais, os espaços abertos em que isso era possível. E aí, o medo dessa situação de exposição acabou criando essa palavra e a gente tem o termo agorafobia. Mesmo sabendo que ele poderia ser atualizado e está associado a outros locais também. Muitas pessoas começam a não ir mais ao shopping, não ir ao cinema, ou quando vão, quando o quadro está no início, começam a identificar muito rapidamente onde é a saída ou compram os bilhetes em poltronas muito fáceis de sair. São pessoas que começam a pedir muitas vezes a compra porque estão com medo de sair de casa. começam a não ir em reuniões ou em situações que, supostamente, caso elas passem mal, elas possam passar, inclusive, vergonha. Não saibam o que fazer ou, se não tem alguém de sua segurança ali naquela situação, muitas vezes o parceiro, parceira, mãe, pai, ela não vai. Porque acredita que outra pessoa não saberá socorrê-la. Não entenderá o que está acontecendo. Às vezes as pessoas deixam de ir nos quadros de agorafobia também por medo de passar vergonha. Esse diagnóstico pode existir também em pacientes que têm transtorno de pânico. Antigamente isso era pensado como algo que vinha ali associado diretamente ao transtorno de pânico. Hoje a gente já sabe que 50% dos pacientes que têm agorafobia nunca experimentaram crise de pânico. Mas, mesmo assim, podem ter medo de tê-la. Isso acontece muito, especialmente em pessoas que têm algum quadro, por exemplo, pessoas que têm vertigem independente da origem, são mais suscetíveis a desenvolver agorafobia porque ela pode ter medo de ter tontura em algum lugar. Pessoas que têm problemas visuais podem ficar mais inseguras em situações em público e, portanto, se sentem mais vulneráveis. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a agorafobia, o medo de sentir medo naquela situação e passar mal e não ser socorrido, o medo de tudo isso que eu descrevi, é um quadro. É um quadro psiquiátrico que precisa ser tratado. E aí a pergunta é, todo mundo que sente isso precisa de medicamento? Não. Na verdade, algumas pessoas precisam de medicamento, mas outras não. Essencialmente, a psicoterapia é o tratamento que precisa ser indicado para esse tipo de quadro. Por quê? Porque a pessoa vai começar a aprender a ser exposta gradualmente àquela situação, desenvolver mecanismos de segurança naquela situação e, portanto, começar a reduzir o medo e reduzir o comportamento de evitação. Dependendo da gravidade de alguns quadros, porque o que acontece é que algumas pessoas entram em comportamento evitativo, começam a se retrair, a ficar em casa, e isso começa a afetar uma série de outras áreas da vida e ela pode deprimir. Ela pode abrir um quadro mais grave de ansiedade e aí precisa de intervenção medicamentosa aí. Mas nem todo mundo precisa. Por isso que eu digo que os quadros precisam ser avaliados individualmente. E aí eu quero deixar um recado para você que vai mandar esse vídeo para um familiar que não compreende muito bem isso. E eu quero dizer para esse familiar que dizer que é frescura ou dizer vamos lá, é só enfrentar que resolve, não resolve. Muito pelo contrário. Você forçar alguém a uma situação de exposição repentina, brusca e rápida, você vai fazer com que aquela pessoa tenha uma crise de pânico ou passe mal verdadeiramente e, inclusive, não confie mais em você como figura que vai ajudar na situação em que ela precisar. E essa pessoa precisa de figuras de referência e segurança. Inclusive, por isso que eu vou falar cinco coisas que você pode fazer e precisa fazer para lhe ajudar nesse processo. Uma das coisas é exatamente contar isso que você sente para uma pessoa da sua segurança. Conte para essa pessoa que você sabe que não vai lhe julgar, que não é alguém que vai começar a falar que isso é bobagem e exponha a situação, inclusive, alguém que esteja com você diversas vezes e possa ser uma figura de referência de segurança nos lugares. Ter essa pessoa é extremamente importante. A segunda coisa que eu queria dizer para você fazer é quando você for a um lugar, por exemplo, você está planejando, mas está com muito medo de ir ao banco, mas precisa ir ao banco ou qualquer outro lugar. Você pode escrever toda a sequência do processo de ida. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou trocar de roupa em casa, vou vestir a roupa tal, vou sair, vou pela escada, vou pelo elevador, vou passar na rua tal, se acontecer isso, eu faço isso. Você vai descrevendo toda aquela ida para que você já visualize, inclusive, você pode escrever e depois visualizar aquela situação para que não seja tão novidade quando ela acontecer, porque, na verdade, é como se você já desenvolvesse com essa escrita um mecanismo de segurança. Isso vai gerar muito menos ansiedade em você e, consequentemente, vai deixar você mais, se sentindo mais no controle da situação. A terceira coisa que você pode fazer é, no dia, especialmente todos os dias, eu digo isso, já dei dica aqui sobre isso, mas se você vai sair, se você está precisando fazer um enfrentamento de alguma situação em que você precisa, de fato, se deslocar, a gente sabe que algumas pessoas precisam e sofrem por ter que fazer, não use nenhum tipo de estimulante no dia, se você tem problema com eles, como o café. Eu já fiz um vídeo aqui sobre café. A pergunta era se todo mundo que tinha ansiedade precisava suspender o café. A resposta está no vídeo. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você pode clicar, vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, para você clicar depois. As pessoas metabolizam de forma diferente o café, então alguns podem ter um prejuízo maior, outros não. reduza os estimulantes, para que você reduza a hiperatividade cerebral, especialmente da região relacionada ao medo. Isso é uma coisa importante para diminuir sudorese, todas aquelas sensações de hiperativação da adrenalina no corpo em estados de muita ansiedade. A quarta coisa é não se condene por se sentir assim. Muitas vezes as pessoas se chicoteiam, né? Tem gente que tem um chicotinho de estimação ali, o tempo todo, se maltratando por apresentar esse quadro. Não se maltrate por isso. Não é culpa sua que você desenvolveu isso. Eu vou repetir. Não é culpa sua que você desenvolveu isso. Você precisa de ajuda. Como alguém que tem hipotiroidismo, precisa de tratamento. Como alguém que tem hipertensão, precisa de tratamento. Esse não acolhimento de si mesmo pode prejudicar. Então, acolha-se. Abrigue, seja gentil com você. Eu sempre falo isso. Para que você não seja a própria pessoa que atrapalha a sua melhora. Então, aceita, compreende, para que assim a coisa flua muito melhor para você. Tanto na busca do tratamento, quanto na redução do sintoma. A maneira como a gente enxerga um quadro, a maneira como a gente se enxerga, faz diferença no processo de tratamento, no processo de cura e no processo de melhora. Então, eu peço isso para você. E a quinta coisa é aprenda o que fazer quando vierem os pensamentos negativos. Muitas vezes nós somos invadidos por pensamentos negativos, especialmente pessoas mais ansiosas. E fica muito difícil esse controle. E como aprender? Eu fiz uma live inteira sobre isso. No nosso canal de lives, no Inteiramente Live. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Eu vou colocar o link aqui abaixo do vídeo. E no card, o Bruno vai colocar, para que vocês assistam. A gente conversou só sobre isso. e os passos para você seguir o que fazer quando estiver sendo invadido por pensamentos negativos. Certo? Lá eu coloquei algumas técnicas, né? Que você vai fazer nessa hora. E eu acredito que isso vai ajudar você enormemente quando estiver sendo invadido ou invadida por esses pensamentos. Tá bom? Então, aproveito esse momento para convidar você a inscrever-se no meu canal de lives. Lá a gente conversa por mais tempo, traz assuntos que podem ajudar vocês e conversa ao vivo a cada 15 dias. Então, para inscrever-se no canal de lives, basta você clicar aqui embaixo. Vai estar o link do canal aqui. Mas se você não assistiu a live de pensamentos negativos, você, ao clicar, já vai cair no vídeo. Então, é só inscrever-se no canal e a gente se encontra lá para interagir nos dias de live. Convido você a fazer isso. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, convido também a inscrever-se aqui no botão vermelho, ativar o sino das notificações e eu vejo você em nosso próximo vídeo. Até lá.